Vou mostrar agora como configurar a biblioteca do RTC da MSP432. Primeiro, esse é o GitHub, que você encontra o link lá no site, no post relacionado, e também esse outro link aqui com exemplos do código, da utilização do código. Você clica aqui em Download, ele vai baixar o arquivo zip, como eu já o tenho aqui. Vou simplesmente utilizá-lo, porque assim nós fazemos um vídeo mais curto. Rapidamente, esse é o arquivo zipado contendo a biblioteca. Estou dentro do diretório do Energia. Então, dentro de Libraries não tem nada. Mas executando a IDE do Energia, você vê aqui, vai lá em Import Library, e você vê que existem bibliotecas. Certo? Então, o que fazer? Copiar a biblioteca para dentro do diretório vazio? Não faz muito sentido, porque onde estão as outras bibliotecas? Então, eu venho aqui de novo, olho as bibliotecas e vou fazer o seguinte, eu vou procurar pelo Servo. Vamos ver onde que está a biblioteca do Servo. Pronto, agora faz todo sentido. Cada placa tem a sua biblioteca devidamente especificada. No caso do MSP432, ele tem um diretório dentro de Hardware, e dentro desse diretório tem o Libraries. Então, o que precisamos fazer é copiar o arquivo da RTC para dentro do diretório do MSP432. Pronto. Agora, extrair o arquivo. E aí, tem um diretório criado, que é o DateTimeLibrary. Master. Mas, vamos executar a IDE. E o que acontece aqui? Quando tentamos importar a biblioteca, ela aparece disponível, mas ao fazer o Include, não aparece nada. Por que que isso acontece? A primeira suspeita foi em relação ao nome do diretório. Então, o primeiro passo foi, intuitivamente, mover esse diretório, DateTimeLibrary, Master, para o mesmo nome, mas excluindo o sufixo. Agora, executando novamente a IDE. Ao fazer o import, nada de novo. Aqui, tem uma razão óbvia agora. Nós sabemos que a biblioteca, esse header que tentamos importar, não existe. O que significa que a biblioteca, ou ela está com outro nome, ou está em outro diretório. Fazendo a listagem desse diretório, vemos três outros diretórios dentro. São bibliotecas distintas. Então, o que fazer? O que nós precisamos é da RTC Library. Então, fazemos a cópia dela, para esse nível de diretório que estamos agora. Confirmado, que essa biblioteca existe. O header está lá dentro, então, vamos movê-la agora para cá. Agora, necessariamente, a biblioteca deverá estar disponível, e agora funcional. O include foi feito corretamente. Então, você já pode vir aqui, e pegar os exemplos de código que tem, para fazer o teste da sua RTC. Tem um exemplo bem bacana, que eu uso no Post, mas é tirado daqui. Simplesmente, mude o include, para o include da RTC Library. Agora, aqui na IDE, energia, vamos abrir um exemplo. DATE STRING. Subindo o exemplo diretamente, o upload foi feito. agora abrimos o terminal serial, e aqui temos uma amostra, das STRINGS que ele imprime na serial. Mas pode ver que o valor está negativo, porque a função, não funcionou adequadamente, para converter, o Epoch Time, para, para DATE TIME. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma gambiarra no código, que não é maneira limpa, obviamente, mas, a gente vem aqui no Shadow Linux, e pega o Epoch Time, através do comando DATE. Então, agora nós vamos ali, procurar, aonde, que esses segundos são utilizados. Então, aqui temos uma condicional, que faz a conversão da, STRING DATE TIME, aí ele pega o, o valor da data, e converte, e referiza no, My Epoch Time, My Epoch RTC. Então, vamos colocar aqui o valor, em segundos, que pegamos no Shell. Obviamente, já vai dar uma diferença enorme de tempo, mas, só por exemplo, colocamos, essa condição, fora desse IF, porque o IF, está esperando, que não haja erros. Comentamos o IF, deixamos só o ELSE, o IF não faz nada, compilamos, e agora nós temos aí, o DATE TIME, mais ou menos, próximo do esperado. É isso aí pessoal, obrigado por assistir. E aí, Tchau, tchau.